O chocolate vai deixar bem favorito. Pode dar o chocolate, pode deixar. É muito fácil. Não vou deixar aí. O chocolate vai dar uma marca de chocolate. O chocolate vai dar um gays. É um gays. É um gays. É um gays. O gays que eu faço agora. É muito legal. Outro ar. É um gays que há Vamos lá. Vamos cortar na metade. E a água que busca mais a rola. Olha a gata. E a água que busca mais a rola. E a água que busca mais a rola.